o apolo vai entrar no modo berserk aqui deixa eu ter uma ficha bom já já estamos aqui online salve salve galera estamos começando aqui mais uma sessão da campanha belém devastada que é uma campanha baseada no jogo terra devastada do nosso queridíssimo john bogea já estamos na terceira sessão deste arco cujo título tem a ver com surto no kumbu e o surto tem sido de pneumonia que tem afetado consideravelmente a população sobrevivente do kumbu na sessão passada foi uma sessão dedicada ao personagem do fábio e do hierro que resumindo fizeram uma investigação adentro do do dos igarapés aí do kumbu e eles descobriram que quanto mais eles adentravam é pouco se via vida na nas residências que têm lá dentro era só zumbi e estava habitando a aquelas partes então os poucos os últimos sobreviventes estavam mais para o lado da barraca da neite e todo mundo que estava posterior a ela é e ao invés deles retornarem para a barraca da neite eles resolveram passar a noite numa barraca do outro lado do igarapé aonde habitava onde habita um casal de idosos onde a senhorinha acolheu os dois os dois como se fossem filhos dando tapioca na manteiga é oferecendo soquinha e até atar rede para eles a toa para eles descansar então eles ficaram no bem bom já desconfio desse pessoal que dá comidinha aí e aí é ficou para trás o joão e o popó que vão ter que lidar com os eventos ocorridos que nós vamos narrar agora o joão porque propô em um dado momento é todos estavam realizando tarefas para manter a estabilidade emocional e organização do povo que havia ainda lá na barraca da neite para acolher o máximo de pessoas possíveis não infectadas e nesse momento o o pedro eo esqueci o nome do dinheiro do personagem do dinheiro ou do dinheiro e propósito eu sou apoio ator o 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 e o pedro é saíram de lanche eles pegaram a lancha de vocês e foi investigar e garapé adentro mas não retornaram Ainda é dia. O que vocês fazem? Cara, a gente estava ainda na tendência de resolver a questão dos remédios. A gente tinha também... era o Pedro que estava comigo, não era? É, eu fiz a mesma conversação. É. Tem que ver ele, Apolo. Também a gente pode ir agora, cara. Porque o tipo de dificuldade a gente tem que resolver agora. Por exemplo, aquele Playboy lá... A gente conseguiu um monte de armas também, né? Conseguiram 5 armas automáticas que o Brutamont deu para vocês. Tem nenhuma... não tinha nenhuma arma branca, assim, espada, algum terçado mais armado. Ah, terçado tem de monte. Vocês podem pegar terçado de monte. Eu prefiro terçado, porque eu sou bom com armas brancas. E aí, fazendo barulho. O melhor não é acostumado, tipo, o Daryl. É, eu acho muito a coisa, né? Não, em detalhe... O Daryl é o irmão mau, né? Não, é o Daryl mesmo que você está se referindo que carrega besta. É, é o Daryl. É, e quando o do irmão dele mal... Não, é o... Não, é o... Me lembro que é o... É o Merda, é o Merda. É o Merda. Cara, é um... É um mote inicial muito doido, né? Mas vamos lá. Apolo. Mas acabou que... Engraçado que é um personagem que não existe nos quadrinhos e que ficou permanentemente. É, mas tu percebe... É, cara... É um... Você pegar o gancho dramático ali... Brother... Que a base das... Já que a gente está abrindo... A base das séries, a parte de Breaking Bad, é você não ter um mocinho como o Limpol da história, né? Aí logo o Walking Dead já te fala isso, olha... A gente está vindo das bases de Breaking Bad, Madman... A gente vai te dizer, olha... O mocinho aí... Ele está... Ele está envolvido com isso. Olha o que o cara fez. Ele julgou sumariamente a vida de um cara... Que não sabe em que circunstâncias esse cara... Por mais que ele tivesse lá... Suástica... Aí eu... O primeiro episódio que deixa bem destacado na tela, né? Uma suástica na moto do Daryl... Esse cara é mau. Só que você não sabe as circunstâncias. E é todo... Uma narrativa que vai envolver a infância do cara. Muito doido. Bora, Ness. Bora, Ness. Pô... Estamos... Estamos arrumados aqui, cara. A gente... Como está de remédio? Eu falo... Assim... A gente tem conhecimento de que está tudo infestado? Ou não. O que vocês sabem... É que... Nessas últimas horas... É... Muita gente das barracas e garapé adentro... Começou a se deslocar na direção de vocês. E notícias de que zumbis foram avistados e que alguns até atacaram os sobreviventes da ilha. Eu falo assim... A gente está num estado de... De crise muito grande. Eu lembro de quando a incursão de polícia lá no Guamá... Era isso. O pessoal correndo... Pra... Pra poder... Preservar a sua vida. E... Nosso... Pelo menos o meu sentimento... Falo pra ele... Falo... João... Sei lá... É que a gente tem que... É... Pegar o máximo de gente possível e sair desse lugar. Porque... Aparentemente não dá mais pra ficar aqui. E a gente está numa ilha... Ou seja... Se a gente não tem um meio pra se locomover pra fora dela... A gente vai acabar levando um sanduíche aí. É... Mas o ideal seria então a gente ir numa ilha menor então. Então... A gente pudesse ir... Pelo menos ter uma... Assim... É... Evacuar esse pessoal... Vai demorar um tempo. E aí... O que que eu penso? Ou a gente segura... O máximo que a gente puder a pessoa evacuar... Essa aí... Ou ir atrás de mais transportes... Se a gente fosse atrás de um barco maior... Aquelas lanchas... Sabe? Aquelas lanchas enorme... Que... Quando chamamos de lancha... Não essa lancha de playboy... Lancha que lá no interior a gente chama... Eu viajava na esquina... Toca a metade... A rua do carro... A lancha do cartão lá... Tinha dúvida... Tem um bairro... O leão de breves... Era o conhecido do barco... Grandão... Rodrigues Alves... O leão de breves... Você era bonito... Eu acho que na... É... Eu acho que tem em torno de uns 50... É... Bora... Bora atrás de uma... Um barco maior... E depois a gente decide... Então... Claro que pode agora... Se envolver... Que ideia... Eu costo a cabeça... Eu penso o seguinte... Existe... Um lugar... Onde a gente pode conseguir um barco... Só que ficar lá em Belém... Que é... Depende do andar... Porque eu falo assim... Olha... O barco que eu frequentava... Porque eu não tinha dinheiro pra pagar... Pra passar de uma lancha... É aqueles barcos de madeira... Não... Mas aí... Mas aí... Tá caindo na... É... Naquilo que eu tava justamente falando... Lancha... Lá que eu queria... Que a gente chamava... É esse de barco de madeira... Rodrigues Alves... Joga... Joga no... Não com a Paula... Falando com o Rodrigues... Olha aí... Joga esse... Lancha... É... Rodrigues Alves... É aquela... Essa de madeira... Que tem na... Galera vai de rede... Então é essa sim... É... É... É essa que eu tô pensando... Só pra... Eu ia com a minha avó, cara... De rede... Doze horas de barco, cara... É porque agora... Tá tão modernizado... Que a lancha... Aquela... Aquela esquina... Não... Não... Não é aquela... Que ele... 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 É... É... É desse tipo que eu tô falando... Porque eles são... Lentos... A gente não tem a velocidade... É... Isso aqui é... Eles têm... Um... 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 É... um modelo de um tanque de combustível... Que ele... É... Como eles são lentos, ele não dá... São lentos... São lentos... Enemy... Gente... como a gente vai conseguir trabalhar ali, eu acho que no momento é um barco desses. É, existe, é, é sempre uma possibilidade, só que a gente precisa achar um cara que saiba mexendo nesse barco aí, nessa lancha. Ah, mano, não tem nenhuma pessoa nessa ilha aí que tem o mínimo conhecimento disso. Bom, então isso, vamos em direção à nossa comunidade lá, para a gente já botar isso. Rapidinho, antes de vocês avançarem, eu consegui pegar a imagem do Rodrigues Alves, vocês querem que eu apresente aqui para a galera? Por favor. Perfeito, deixa eu abrir aqui, vou fechar. Vou abrir aqui o Rodrigues Alves. Já não, tá no... Tá, deixa eu abrir aqui a imagem. Não sei se vai ficar claro para vocês. É, o Ana Beatriz aí, o tipo da vida. Ah, mexendo. Não sei se vocês estão vendo aí, mas é o próprio... Tá escrito, inclusive, o Rodrigues Alves, é ele mesmo. É, porque esse barco aí, a gente esperava na Vila do Carmo chegar, o nosso primo, aí a gente subia lá no teto, a gente mandava, olha a viagem. Deixar 15 anos, né, Rodrigues? É, com o nome largo, jogava basquete, então dava uma abraçada boa, a gente deixava o barco sair, quando a gente chegava lá no meio do rio, a gente pulava para voltar para o trato, mano, e a água puxando com o cacete. É, pessoal, não façam isso, tá? Se não, vai ter um redemoinho aí. Mas na época, meu irmão, e se eu dissesse não para a galera, eu saia como... Olha só, não dá tanta sugestão para o meu irmão, não vou enganando, pô, não deixa chamá-lo aí, vamos nessa. Beleza. Bom, vocês vão conversar com algumas pessoas para ver se você acha alguém? Vamos lá, vamos lá. Já aproveita e descobre se tem alguém com uma... Não é difícil, digo, quer dizer, é difícil, se não, não seria... Se não, o prático, né, não é o cara que ganha muita grana aí, Rodrigues, o cara só, ele só movimenta... Ele estaciona, ele estaciona um navio, pode ser... Mas calma, calma, porque eu vou defender os práticos. Eu vou defender os práticos, não é só estacionar, eles sabem. Não é só estacionar, não. Tem que fazer uma baliza lá e pronto. Não é só isso, Rodrigues. É doido. E, Rodrigues, Raga, dia desses tem um exemplo. Lá no canal de não sei como... Não sei qual foi o canal na Europa, acabou, foi lá e atolou, atolou, calhou a pinça. O nome do navio cargueiro. Imagina a quantidade de milhões de grana que você não pede um dia de um barco desse. É, claro, calma. Eu conheço dois práticos, mano, aqui, e eles me contam um negócio que tem que ser de outro mundo, cara, que tem que ser muito aplicado, muito detalhezinho. Eu não teria condições de fazer esse prático, nunca. É muito arriscado, muito arriscado. E é muito dinheiro, Rodrigues. É muito dinheiro envolvido. Quando toma um barco desse aí, o cara vai precisar de um barco desse aí. Um dia o mundo vai perder dinheiro de negócio que eu não estou fechando. Por isso não é fácil, tem que achar um cara mesmo que saiba navegar aí. É um barco muito grande. É verdade. Mas vamos ver, vamos ver se alguém é temporário. Eu estou matutando aqui. Bom, se esse nosso plano falhar, se a gente não tiver tempo rápido de ir atrás de uma embarcação maior, então a gente pode pegar o mapa do lugar. E tem ilhas menores, eu acho, em volta da gente. E só mandar o pessoal para essas ilhas menores, mais próximas. Só deixa lá e volta. Eu acho que é atirar no escuro. Porque vai chegar lá, vai estar tudo tranquilo. Aí a galera vai dormir, tem barulho pra caramba, quando chegar... Pode ter um monte de zumbi ali no meio. Só do barulho, 50 pessoas desembarcando. É um tiro no escuro, para acertar. Fazer um tiro no escuro, pela tranquilidade da beira. Aí entra a minha moralidade que eu pergunto pra ele, pra ti, né? Tu já viu aquele filme lá da Sessão da Tarde, de Titanic? Já. A gente vai fazer o mesmo que aquele pessoal lá, tipo, mulher e criança primeiro? Porque eu não estou a fim de morrer, não, né? A gente vai dar uma jeito aqui. Vamos ver Titanic, eu assisti lá na Olimpia, olha. Aquele lá do centro? É, além da Rodrigo. Foi lá na Olimpia, que eu assisti. Foi na Olimpia. Foi lá que passou o fim. Olimpia fica uma gatinha até. É. Ele tem um lugar na frente, assim. Olimpia. Bacana esse cinema. Bons tempos, bons tempos. Foi lindíssimo, cara. Olimpia, hoje ele não consegue mais acompanhar. Acompanharam, mas foi lindo. Não via desse até lá. Não via desse não. Antes da pandemia, assisti uma amostra de cinema. Eu nem entendia nada. Por fim. Bora jogar, meu irmão. Você está falando? Vamos lá. Então, bora falar com a Neide, que é a liderança. Aí, a gente vai explicar o plano para ela. A gente vai lá encontrar a Neide. Não, galera. Você é, pessoal. Pessoal, vamos conversar aqui. Eu vou reunir com todo mundo. Começa aí, Arthur. Aí, a gente fala assim. Olha, todo mundo sabe que essa ilha não é mais segura. Na verdade, a gente está num único ponto seguro da ilha. E eu quero ser o mais esperançoso possível e dizer que a nossa esperança está fora dessa ilha. Ou seja, a gente tem que capar o gato daqui o mais rápido possível. Mas vamos fazer isso com sapiência. Vamos atrás de um barco maior que caiba todo mundo e vamos sair daqui. Então, vamos tentar resistir o máximo, proteger esse lugar aqui, porque a gente vai ser o despacho pessoal. Aí, o pessoal... E como você pretende fazer isso? A gente vai atrás do barco agora, mas a gente quer a cooperação de vocês, porque... É, antes de mais nada, a gente vai precisar do seguinte. Primeiro, alguém que tenha conhecimento de náutica aqui. Alguém que saiba mexer com embarcação. Quem sabe dirigir barco, fala assim. Mínimo. Se ninguém souber, a gente vai ter que ir atrás de outros lugares, de outra solução. Mas, enquanto isso, também vai ser necessário que vocês fiquem aqui por um tempo. E a gente vai precisar também colocar, fazer o tipo, uma rede de segurança. As quatro armas de fogo, a gente precisa distribuir a defesa. O resumo que não esteja distribuída ainda, né? O olho ao redor... Não, o olho ao redor... Está sob os cuidados da NET. Famosa barata tonta. Bom, depois que vocês perguntaram se tem algum mecânico ou algum navegador, um rapaz meio franzino, magrinho, de boné virado para trás, de bermuda com estampa meio florida e uma camiseta, levanta o braço. Diga, está me mexendo aí com o negócio? Tu manja, tu manja. Eu fui assistente do mecânico da embarcação, Sérgio. Puta merda. Ah, Sérgio, o mínimo que a gente vai conseguir. Chega aí, se é possível, por favor. Ele vem meio que balançando para o lado do outro. Pô, estou aqui. Beleza. Guarda aí. Guarda aí. Agora a gente vai ter que distribuir. Olha para a cara daí, eu viro de novo. Está falando a verdade, cara. Fala um barco. Eu que mentiria, mano. Eu não vou mentir, mano. Tudo bem, tudo bem. Agora vamos ter que distribuir aqui essa defesa. Quem é que está com... Alguém aí é Mike? É, sabe, dá um achachara. Alguém sabe. Alguém aí é Papa Mike? Não, olha que porte da galera aí. Grandão, vem na casa. Ele vai, o Grandão vai. O Grandão vai. Ele chama o Grandão, eu vi, chama a moça, a moça mais ligeira. E eu estou fumando. Com 50, eu tenho que pegar uns 10. Olha, se vocês levarem 10, vocês vão deixar Barraca da Nente sem defesa. Não, não é isso. Tem que deixar 10 para serem articuladores na defesa deles. Só lembrando vocês que esses 50... Só lembrando vocês que esses 50 é incluindo criança, velho, adulto, mulher, homem... E condições de combate ali. Não tem... Condição de combate tem só 3. 3. Beleza. São esses 3 que a gente precisa. Eu vou entregar... Ficou o Rogério e o Pedro levaram as armas? Ou ficou alguma arma? Não, ficaram. Eles só levaram uma. Eles só levaram uma. Eu dispenso arma de fogo. Então aqui que poderia ficar comigo, eu já entrego. Entrego para a Nente. Decidi quem é que atira melhor. Ela conhece mais a galera. Aí eu sugiro... Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. É, e se tu permitires, Raga. Eu queria fazer um teste. Como eu sou... Eu tenho formação em Krav Maga. A história do Krav Maga, ela é vó do exército. É a ilência. Também que é uma técnica de defesa. Mas eu posso ter tido acesso a... Depois, como eu sou bastante graduado, posso ter lido muito a história. E eu sou perfeccionista. Eu tenho tantos detalhes. Mas eu queria montar uma estrutura de defesa desse modo que eu fosse com menos preocupação. Então, eu vou colocar aqueles posicionados nos lugares certos. Ah, posição estratégica. É. Tudo bem, não. Isso não precisa de teste, não. É, é, rola normal. Tranquilo. Beleza. Então, é isso que eu faço, pai. E eu entrego a minha arma e pergunto para o próprio povo. Pô, já tem mais duas armas aí. Dá para deixar com eles? Querem levar uma aqui? Eu dispenso. Prefiro o que é saco. Eu vou usar só uma arma de... Peixeira mesmo. Não, é bom a gente ficar com uma arma, pai. Vou pegar duas para eles. E tu ficas com uma aí, o guarda. Que é o último recurso, até para a gente dar um balaço na própria cabeça. É, por causa do que eu não quero virar zumbi. Último recurso. Eu falo assim. É, deixa essas duas com eles aí. Top, pode ser? Pode ser. Inclusive, eu pergunto para eles. Existe... É... Sinalizador ou fogo de artifício? Tem uma pistola de sinalizador. Olha, é arriscado, mas os caminhantes são atraídos pelo barulho. Então, a gente pode meio que fazer uma artimanha. Alguém muito rápido vai para um determinado lugar. Quando eles estiverem vindo na nossa direção, a gente solta o barulho para meio que atrasar eles. Para ganhar mais tempo ainda. E a pessoa vem correndo, né? Eu tenho um raciocínio, ele é excelente. A gente tem que ter tempo para montar uma equipe para fazer isso. Qual é a melhor solução? Além, é você estender esse raciocínio. Se a gente quer conduzir um bicho para um lugar, pode conduzir e terminar eles daí. Só que não dá para fazer com as condições materiais, pessoas que a gente tem agora. Ou vai ter criança, velho. A gente tem que colocar aí, montar uma equipe proeza. E se for o caso, fazer isso que eu estou entendendo. Eu acho excelente. Porque só atirar para o alto e achar que isso é gambiarra, vai dar certo para um tempinho. Mas pode ser que não dê. E se der errado, vai dar errado de verdade. É, verdade. Tem que ter uma coesão maior. Então, a equipe da líder tem que ficar mais bem... Por isso que eu acho legal dar duas alas para eles. A gente vai montando meio que uma equipe. Um grupo mais substancial. Ela se fortalece. Nesse fortalecimento a gente consegue. Um monte de barata tonta que vem do lado para o outro ali não vai dar certo. Bora para ir no bar, para planejar, calma, não perder mais ninguém. E aí a gente enfaja. Olha, é dos portos. Tá. Bora pegar aquele cara que falou que eu sabia. Põe aquele do meu lado já. Como é teu nome? Paulinho. Paulinho. Hoje você vai ser comandante Paulinho. Comandante nada. Ô Paulinho, presta atenção. Prático. Eu sou eu. É moleque, né? É moleque. Ele falava que era moleque. Eu já sou mais velho. Eu tenho que ser comandante. Você não vai comandar essa aqui. Sou eu, o Apolo. Agora de comandante Paulinho. Tu tá indo, né? Mas eu não tô pedindo para ser comandante, chefe. Só quero que você me providencie comida, bebida. Pra mim já tá de boa. Rapaz, eu vou providenciar a tua vida. Quem quer rir? Tem que fazer isso. É pra isso que a gente tá indo. Esse negócio de providenciar a comida. Tu quer o quê, rapaz? Tem um canapé? Pra dirigir o parque? Bora logo, rapaz. Eu tô tirando um barato. Vamos lá, chefe. Abre o caminho que eu vou. Bora logo lá. Vamos ver. Olha. Tu sabe, pelo menos, aquele da linha. Tu queria que tu saiba pilotar aqueles barcos enormes, grandes. Chefe, eu disse que eu sei mexer em motor, não pilotar. Então, gente, pra ligar o negócio tu sabe. Sim, sim, sim. Pelo menos eu vi o mecânico fazendo, várias vezes. Tá. Pegar um barco e botar numa posição, porque a gente pode também fazer uma viagem. Pegar um barquinho, levar e levar. Não precisa ser um barco tão grande. E a gente, esses barcos menores, conseguem emporar. Inclusive, eu sei, o conhecimento mundano, que o barco lá, ele tem aquela alavanca, né? E bota e vai. Aí que é parado, igual. É, rapaz, não tá no kumbu. Agora tu vamos, vamos até mudar aqui. Não tá no kumbu. Quem sabe no apocalipse zumbi, os playboys esqueceram todo, tem uma marina ali, cara. Do outro lado. Bora lá, cara. Talvez a gente nem precise de barco tão rudimentar, não. Tem aquela marina que a gente usou... Tem aquela marina que a gente usou pra ir na farmácia, no supermercado. Mas tinha barco, né? Não, o da farmácia, vocês pararam no terminal. Terminal, era a marina. Marina é do outro lado do Rio, é pra lá agora, rapaz. Bora, bora, bora. Ah, mas levaram barco. É isso? Mas ainda tem uma lanchinha lá que vocês possam pegar. Tem uma lanchinha lá? Vambora. Pelo menos essa lanchinha que você vai mexer, rapaz. Claro! Aí ele pega lá, puxa a corda de vum e o motor liga. Vambora. Ah, bora. Boto colete, boto colete. Boto colete, verdade. Ele também coloca colete. Vão só vocês três. Vão só em primeiro lugar, galera. É, são nós três. Armados. Interessado e o Apollo com uma pistola. Ele é uma automática, né, se você acha? Aham. Então tá. Vocês partem. Deixa eu mexer aqui na imagem. De satélite. Eu já boto ela. No seguro lá. Na safe, na tranca. Pra não disparar. Se eu bater nela. Só se eu apertar no negócio e pronto. Tá. Vocês então... Ok, deixa eu narrar aqui. Vocês então realizam a travessia do Rio do Amar em direção à margem da cidade de Belém. Aqui, fazendo aqui a transferência da posição. Só que vocês observam algo à distância, fazendo a travessia no sentido oposto. Uma outra lancha, bem distante de vocês, mas fazendo a travessia. E... Indo pra direção de onde a gente tá vindo? É, tá indo na direção do Igarapé, de onde vocês vieram. Mas essa embarcação, essa lanchinha, tá distante de vocês. Mas tá indo lá naquela direção. Rapaz, é confiar agora. A gente deixou duas armas lá com eles. Também não dá pra ficar com... É, pais de anos da hora, né? Porra, toda hora. Vambora, cara. Vamos seguir o futebol aqui, ó. Perfeito. Então... Toque em frente. Vocês atravessam, a travessia direta vai bater em frente à Universidade Federal do Pará. A partir dali, vocês querem ir pra onde? Aquela marina que tem ali, é super famosa agora, não lembro qual nome dela. Do lado do lugar que tem coisa de show agora. A marina, eu sei. Ah, tá, é logo, é logo, não é que fica logo do lado da Federal? Não, do lado da Federal é outro. Mas vai embora, tem uma aqui, é só o marco de pancada lá. O carro desses granchinhos, cara. Se tu conseguir lembrar o nome. Deixa eu ver. Marina... Como é lá, vou lá? A... 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 A Bernardo Saião? A Bernardo... Tem o Yacht Club, que eu acho que ainda funciona. É, mas ele não é mais, é... Não é mais... O Yacht Club não é... Esse daí, eu acho que é espaço náutico, marina e tudo. Toda assim, cara. Mas ele dá pode. É um negócio... Deixa eu ver se é isso mesmo. É, eu acho que é esse sim, rádio. Caciona e tal. Cara, cheio de barco lá. E aí, os caras... Tem esses olhares aqui no Facebook deles. Eles tem... Os galpões que eles guardam o barco. E o dono do barco diz... Ah, eu tô indo pra aí. Ele paga um condomínio, uma mensalidade. Tá, tudo bem. Vamos avançar. É, já subi o tempo. Tá. É, tô aqui compartilhando a imagem. É essa imagem que a galera tem... Quando vocês estão se aproximando. Tem uns flutuantes lá. Tem, inclusive, até um flutuante com uma piscina dentro. É impressionante, gente. Tem um flutuante com uma piscina dentro. É, é um restaurante também. E na parte de terra, existem esses galpões pra armazenar e estacionar as embarcações e lanchas e iates que quem tem dinheiro pra pagar, estacionar. Vocês passam na frente, tem alguns zumbis caminhando pela área. Dentro da água não tem nenhum barco já que comporte por as pessoas. Não. O que vocês veem é que tem alguns que estão próximos, mas tudo afundado. Não, tem que explorar lá dentro. Tem muitos zumbis? Não, não tem muitos. É, dá pra dar uma olhada lá, né? É. Bom, bora lá. A gente, ao se aproximar, eu falo, é melhor desligar o motor, né? Vai que atrai a atenção deles. Isso. Só de aproximar já chega a atenção. É. Então, tu desliga o motor e aí vocês aproveitam a velocidade pra ir se aproximando do trapiche de atracamento, correto? Correto. Tá. Você chega no trapiche... Isso. O Paulinho logo salta pra fora, pegando a corda pra amarrar em algum ponto do flutuante do trapiche, e vocês já veem alguns zumbis vindo na direção de vocês. Quantos? Uns dois. Dois? Um daí eu dou uma tachara. É, eu puxo a peixeira aqui, o testado. Vamos logo. Eu vou passar o salto. Então, faça os testes. Dificuldade de usar mais frangos. Um dado, luta de rua, meio que vou me esquivando e tento golpear ele. Vou jogar dois dados aqui e qualquer coisa eu jogo convicção. Eu tenho... Fim rápido, possui pra armargar, bom com armas brancas, astinto. Eu acho que é isso. Tá. Deixa eu ver aqui o Rodrigo. Rodrigo, tiveste só um sucesso, vai gastar convicção? Deixa eu ver aqui meus pontos de convicção. Eu tô com 11 de 12. Eu vou gastar um convicção aqui. Vai aqui. Então, fala aí. Aí, suficiente. Felipe, quantos dados? Eu acho que dá uns quatro aqui. Três. Perfeccionista, professor de bravo magar, astuto e bom com armas brancas. Então, joga. Ah, é boa coordenação motora. Ele tá abrindo aqui com a linha de proteção. Qualquer coisa, joga pra mim aí. Tá. Dá pra jogar alguém pra mim? Quatro dados. Joga pra mim. Qual? É. Ainda tá abrindo. Tá abrindo pra caramba. Tá. Quantos dados? Quatro. Já joguei. Eu já joguei. Já joguei. Dois sucessos. Perfeito. Três, na realidade. Vocês dão cabo desses zumbis, desses dois zumbis que estavam se aproximando de vocês no trapiche. Visão. Bora seguir aquele raciocínio. Vamos se sujar todos os zumbis e tal. Vamos ver aquele esquema que a gente vai fazer. Pô, deixa eu acabar de tomar banho. Me dá uma coçada assim. Bora, bora, bora. A gente tá com outro tempo, né? A gente tá com outro tempo. Bora lá, bora lá. Você vai fazer isso? Vão abrir o corpo deles e se esfregar as entranhas deles em vocês, é isso? É isso. Tá vendo? Tá. E aí? Demorou um dia pra sair aquele enziato. O Paulinho fica olhando vocês assim meio que ennojado. Eu sou o príncipe. Eu falo assim, ócio do ofício. O príncipe, tu pensa que vai ficar aí no barco? Bora logo, rapaz. Eu tava pensando em ficar mesmo no barco. Quer ficar no barco? Relaxa, relaxa. Eu quero. Não viaja, bora logo. Desce aí. Você nos acha um loucura? Pega logo uma pipa e joga na... Aí tu vê ele meio que se debater. Não, não, não. Aí ele começa a vomitar. Ih, o cara é mole. Isso aí não aguenta uma garrafa de... Já tá fazendo barulho. Olha o que é da véia. Bora, bora, bora. Olha aí, cara. Se eu voltar aqui pra chuva. Vocês lambuzam ele. E ele também se lambuza com o próprio vômito. Ah, então ele vai... Ele se recompõe. Ele tá na marra sendo sujo por vocês dois. Ele não tá criando resistência. Até porque ele ficou bastante afetado com a visão. Botou tudo que tava dentro pra fora. Mas ele vai. Então ele vai com as boas, pô. É o jeito, né? É o que ele fala. Vambora. Tá. É isso, Rádio. Muito bem. Perfeito. Vamos ajustar aqui, mas pro pessoal enxergar. O pessoal, quem estiver acompanhando aí na tela, desceu exatamente nesse tapiche aqui. Que leva pra esse barracão aqui, que é um restaurante. Um restaurante que tem vista para o Rio. Para o Rio. Alguém tá com o retorno aí. Alguém tá com o retorno aí. Se puder desligar. Parou. Oi? Não, é que tá com o retorno. Vamos lá. Quando vocês entram nessa área coberta, que é um restaurante, a única lembrança da organização dessa área do restaurante são as mesas e cadeiras típicas de um restaurante, só que mesas e cadeiras de madeira, só que estão meio que espalhados, alguns quebrados. É isso que lembra ainda o restaurante. E há mais ou menos uns cinco zumbis ali caminhando. Vamos seguindo, meu cara. Vamos seguindo ali. Eu não vou parar, não. Tá. Descrevam pra mim... Não pode ir? Não, não. Tá. Mas descrevam pra mim os dois como vocês estão caminhando entre os zumbis. Vou buscando. Eu acho que minha cabeça assim... Aí joga, eu deixo o meu... Apenas a arma branca entre mãos, né? Mas caída, claro. Eu ando andando assim, meio que tambaleando. Aí eu olho pro Paulinho e falo assim... Tem pra ele alimentar a gente, no caso. Tá. Bora fazer um teste bem simples, só pra ver se vocês conseguem realmente caminhar com cautela. É... O que que tu tem, Rodrigo, pra jogar? Deixa eu ver aqui. Cara... Joga, joga comigo pra não pegar uma água. Tá. Eu tenho o meu... Atenta aos detalhes. Improvisador. Astuto. É pra eu ser fugitivo? Então, ele deixa o seu... Quatro dados, tá? Quatro. Tá. Não, não passou. Pô, Deus do céu. Eu tenho que... Posso gastar alguma coisa? Pode, convicção. Vambora. Vou gastar dois aí. Eu jogo mais dois dados, é isso? Mais dois dados. Deixa eu rolar aqui. Vamos lá. Cadê? Conseguiu. Conseguiu o sucesso. Eu já fiz seis agora, hein? Tá. E tu, Rodrigo? É... Não tenho nenhum. Eu só jogo um aqui. Então, roda aí. Vamos lá. Eita, certinho, Rodrigo. Ha, ha, ha. Certinho. Enquanto que o Felipe teve que gastar... Eu tenho até um bacia aqui de titânio, cai de moto, né? Fugindo da Rocan. Ah, eu não sou muito bom. Tá. Bom, Rodrigo, eu vou narrar o seguinte. Tu e o Apolo e o Pedro, minto Pedro não, João, conseguem fazer a caminhada bem trôpega, imitando os zumbis de tal forma que não chama a atenção deles. Porém, o Paulinho não tá conseguindo. Inclusive, ele parece que vai vomitar de novo. Ele tá prestes a vomitar. Ele tá com aquelas reações... Hum, que merda, hein? Ele não tá acostumado. Vocês percebem que ele não tá acostumado a fazer isso. É provavelmente a primeira vez que ele tá fazendo. A gente já andou muito, já? Não, vocês estão no meio da barraca. Vocês precisam equilibrar com essa diversidade. Uma mesa, assim, de perto? Não. Não. Chegou no bargão? A gente tá no meio do restaurante, né? E o Paulinho tá passando mal. Assim, o Apolo sussurrão, né? Claro. Chegou perto dele, imitando o zumbi, obviamente. Olha, o Paulinho vai vomitar. Ele não tá aguentando, não. Não, não é bom, não é bom. Eu já viro, vamos voltar. É, pode ser. Tá, vocês trazem o Paulinho. E o Paulinho, da feita que chega numa área mais segura, ele volta com muita de novo. Desculpa. A gente fala assim, olha. João, o Paulinho pode voltar pro barco. A gente vai atrás do barco. Achando o barco e vendo se dá pra nós dois. Conseguimos tirar ele de lá, a gente encontra o Paulinho no rio, né? Supontamente. É isso? Com o Paulinho. Vamos lá, Paulo. Perfeito. Bora lá, então. O Paulinho agradece muito vocês e volta pro barco. E aí, vocês... Peraí, quando a gente saiu do barco, o barco é a chave, né? Vamos gerar a chave lá. Por isso eu queria levar o Paulinho. Porque vai chegar lá, você vai ver um barco... Como é que liga o barco? É, depois a gente vê isso. Primeiro vamos achar o barco. Não parece. Vamos tirar só o barco primeiro. É, para lá. Então, vocês saem do restaurante e vão em direção às barracas onde se encontram as embarcações. Aqui, ó. Vocês conseguem passar por mais uns... Trinta zumbis. Tá cheio de zumbi ali. Mas eles estão espalhados. Eles não estão concentrados. Estão suando frio. É... Tem várias embarcações ali. Algumas até de luxo. Porém, vocês têm que tomar cuidado. Porque se vocês fizerem, vocês têm a noção de que se vocês deixarem cair alguma coisa no chão ou algo que gere barulho, vai atrair todos os zumbis que estão ali. Tem uma beira. Quantos barcos tem ali? Tem vários. É, assim, se tu for parar para contar, tem uns 40. Dá até para escolher. Eles são fáceis de tirar. Eles estão em cima daqueles carrinhos, né? Aquele... Esqueci. Aqueles trens móveis. Carrechilha. Isso. É que se você encostar um veículo que engate nele, dá para conduzir ele. Tem algum veículo aqui perto? Tem. Quem está lá dentro? Nem estou me mexendo, tá? Ah. Estou olhando. Tá. Tu queres o... Faz alguém ali no carro? No carro? Não. Não tem ninguém no carro. É, dá uma olhada no carro. Dá para ver se o carro. Sugere que ele estava estacionado, ou ele foi pego num caminho. Para saber, eu estou tentando conjecturar a possibilidade de ter uma chave na ignição. E ter acabado na domina. Tu percebe que o carro estava estacionado no ponto em que ele geralmente fica. É um carro propício para manuseio das embarcações aí da área. Bom, assim eu falo sussurrando. Em outra vida, eu tive a habilidade de fazer com que o carro funcionasse sem necessariamente ter uma chave. Então, se você... Claro, né? Rio alto. Qual o marco aí que você vai pegar? É, para mim, na minha opinião, o barco mais perto da... É assim, ó. O barco mais perto do lugar onde tira o barco e leva para o Rio, no caso. Para a gente poupar tempo e distância. Excelente decisão. Não só... Corinho off, né? Vamos com o Raga, para eu poder olhar. Quero fazer uma... Não necessariamente pegar o primeiro. Mas fazer um cruzamento entre os primeiros e aquilo que vai ser mais útil dentro do custo e benefício aqui. Está jogando alto. Uma carta alta aqui. Perfeito. Para fazer o carro melhor, para ver o carro de verdade. Quem gostaria de fazer o teste de observação? Cara... Deixa eu dar uma olhada aí para o que eu tenho. Eu tenho desconfiado. Também. Atenta aos detalhes. Eu tenho. Dois. Certo. Perfeccionista. Perfeccionista. Certo. Certo. Três. Raciocínio rápido. Não, nesse caso não serve. Não é um caso de raciocínio rápido. É... Improvisador. Improvisador eu tenho. Três. Tá, improvisador dá. Quatro. Eu tenho... Sabe fugir dos perigos. Se não, eu só tenho um. Então é melhor o... O João. O João. Eu gosto de ser lá de três. Contigo, mano. O seu adoram toda essa que tem para o seu abrir. E o roubinho, a gente vai dar uma época. Tá, então eu vou jogar três dados aqui. Até o de... Até o... De dar o meu fone. Dois sucessos. O João está só um. Eu, Raciocínio, acho que quantos dados? Três? Três dados. Era o quatro. Era o quatro? Vou jogar mais um. O Infeccionista. O Sinho Rápido, só para confirmar. O Sinho Rápido, Infeccionista. Ainda não. Já joguei... Acabei de jogar, não foi. Não foi, tá. Então eu vou ter que jogar convicção aqui. Mais dois convicção. Quantos eu tenho hoje? É... Ao todo, você começa acho com doze. Quantos tu já gastaste? Seis. Tá, tem mais de seis. Mais dois, tá. Mas estou jogando aí. Eita, o cara está só com quatro de convicção. Não, mas quando tu dorme, não volta, não? É, quando eu dormo. Quando eu dormo, mas vocês... Mas eu não lembro do domingo. Tá, pronto. Bateu. Bateu. Foi suficiente. João. Descreva a embarcação. Te dou essa liberdade. Porra, cara. Eu quero... Eu quero um... Um... Aqueles iates lá. Bacana. Chega a viagem. Destriste os detalhes. Cara, é um barco de luxo, bem alto, onde tem uns três andares. Também não vou exagerar, né? Já tem que saber a realidade aqui de Belém. Eu estou tentando lembrar do melhor barco que eu vi nessa marinha, porque um dia desse eu fui do Pumbu e eu vi esse barco. Então, é um barco de três andares, bem... bem comprido. Assim, dá... dá... sobra... cinquenta pessoas, assim, dá... dá e sobra pra sobra de pessoas. Mas, ele também tem as restrições de quartos, né? Um negócio assim, tem trocentos quartos lá. Mas... E... mas são quartos que tem... são... são... todo o conforto. São suítes, tem cozinha, tem bar. O bar está cheio de bebida, o Paldinho vai adorar. Tem... tem área de vídeo, área de não sei o quê, que tudo vai ter que ser remanejado, óbvio. Mas, é... barco de alto... moderno, bem moderno, branco com azul, assim. Ele... predominantemente branco, com aqueles vídeos espelhados, assim, azuis, assim. Não tem... não parece uma seta, é um barco um tácio, cara. Aí, o piloto fica lá em cima, assim, o barco. Ele tem uma visão bem ampla da... da navegação. Eu vou compartilhar com vocês uma embarcação que eu encontrei. Vê se bate com o que tu estás descrevendo. É, mais ou menos isso, é. Aí, dois andares... na verdade, tem dois andares... Eles são três, porque, pô, não tá visto a parte do casco, também é um andar. É, exatamente isso que eu ia falar. Três andares. É. Então, é isso aí. Mais ou menos isso, Raga. Show. Inclusive, ele tem um sonar lá, que vai avisar a gente, caso a gente esteja passando perto de um banco de areia, que é importante pra não tombar. É, cara, isso aí eu acho que é o máximo que a gente consegue... Isso aí já é... já é... transatlântico, né? Ele já... ele já é... ele já é de mar, né, isso daí. É. Mas eu acho que algo um pouco menor do que isso é o que... o que a gente tem ali na... nesse tipo de marina. Mais do que isso aí, eu não... não seria fácil de encontrar. Teria aqueles catamarãs, teriam aqueles outros maiores, né? Isso aí eu acho que é verocínio que tu esteja ali. O máximo de verocínio que eu avalio. Perfeito. Então fica sendo esse. Ok, tá lá. Embarcação tá linda e maravilhosa. Brilhando. Agora, eu decidi ir rápido. Pegar o LH. E lá, pegar o carro. A gente entra no carro. É, dá uma olhada na... Eu levo o Apollo para um lugar um pouco mais reservado. Não tem muito zumbi, cara. Para a gente poder falar um pouco mais... Mais alto. Certo. Não, vocês podem subir na... Eu posso interpretar que vocês, para verem tudo o que precisar, vocês entraram na embarcação e lá dentro é um local seguro. Inclusive, para conversar. Porra, ótimo. Então, excelente liga. Então, excelente intervenção. Então, beleza. Pô, a gente vai ter que fazer o seguinte. Tu é o cara do carro. Tem que ter um maluco, vai ser eu, para engatar e... Entrar de novo no barco, enquanto tu dirige. É. Temos 30 zumbis aqui, não é isso, né, rapaz? Tu falaste? Ou eu estou enganado? Isso. Isso mesmo. 30 zumbis. Então, vai ser um trabalho do cão, matar todo mundo. Então, o melhor vai ser essa... 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 Essa celeridade aí. O que tu acha? É, é verdade. Eu acho que... Tu é embaixo, já, no ponto, para quando tu meter a ré, Eu me engato, entro no barco e tu levas a gente. Então, vai ter um detalhe. Vai ter que ser rápido, porque na hora de descer do carro, os zumbis vão estar na tua cola. E eu vou ter que desarrachar o barco. Ou melhor, cara. Tu entra com o barco na água, com o carro na água. É isso que eu ia falar. Abaixo de vidro. Você afundar e tudo, tudo, a gente tira depois. Isso aí, de menos. É. É. Eu quero beneficiar um pouco o barco, mas a gente tem um cânion aí. A gente tem que comer cânion de um jeito aí. Porém, tá uma feta aí. Não. Não. Na feita que eu botar o carro, engatar o carro no puxador, eu vou rápido. Chegando lá, eu diminuo a velocidade para ter o mesmo impacto possível. Calma, calma. Vai sozinho. Pergunta, tu quer ir comigo? Eu acho que é melhor a gente ir junto, tá? É. Enquanto isso, quando a gente descer, dá uma olhada nas amarras do barco, para ver se é fácil de tirar, já vai ter uma noção de como é que é. Vamos ver juntos, vamos ver juntos aí. Quando vocês descem, vocês notam que o que mantém preso a embarcação ao trilho móvel são amarras daquelas que, tipo, como se fosse um cinto de segurança de avião. É. Sim, sim. Só você fazer isso aqui que ela libera as amarras. Então, é isso que está mantendo ele bem seguro em cima do trilho. Qualquer coisa, eu só dou uma testadada assim aqui. É. Bora lá para o carro. Então, vocês vão caminhando. Vamos lá para o carro. O carro é uma L200 que tem um gancho para atracar o trilho móvel. Vocês abrem ele, ele está aberto, não está trancado. Porém, não tem chave nenhuma nele. Bom, de duas, uma. A gente pode ligar ele agora. Eu vou tentar ligar ele agora, usando minhas técnicas de ladinagem aqui. Ou, piso na embreagem, a gente vai levando ele lentamente até o barco e a gente, sei lá, tenta abrir lá. Logo aqui? Não. Entra no carro, eu entro no carro, liga e eu vou lá, eu vou em direção já a Fivela. Levo o carro lá para fora, faz um barulho lá fora. Conduzi, ou melhor, nem faz esse barulho lá fora, você não sabe quanto é melhor. É, é melhor ligar aqui no outro lado. Vou dar o mais rápido possível para a direção e aí eu vou estar te esperando lá. É igual que book o Felipe falou, não, não bora. Eu já estava aqui maquinando coisa. É doido aí, cara. Tá, eu pego um pensado já, meto assim na parte onde estão os cabos, mesmo que não tem chave, né, mas não sei, eu vou procurar porta-luva, porta-sol, porta, ver se está lá. Nada. É, é contar muito com a sorte, enfim. Meto minha faca lá no negócio da chave. Dos fios. Para cair aqueles fiozinhos de Hollywood, que é só ligar verde por verde. Mas, de qualquer forma, eu tenho a habilidade aqui. Quais são as habilidades que tu tens para isso? Bom, eu tenho o arrombador de porta, se você pode servir para chave também, chave geral. Se abrir lá, tirar com ar, você vai. Minha ex-profissão de ladrão. E eu tenho, eu fiz um curso de mecânica em condicionar, ou seja, eu sei mexer na parte mecânica elétrica do carro. Então, mais ou menos, eu sei os skills necessários. Três dados. Dificuldade 2. E tem um fator sorte aí, que eu vou gastar dois de convicção. Eita, vai jogar cinco dados. Eu, deixa eu ver. Eu tenho doze, né? Tenho onze. Vou gastar mais dois agora. Ah, ótimo. Ele vai precisar para o carro, né? Vamos lá. Cinco. Dirigir. Três. Três de seto. Três de seto, certinho. Liga o carro. Já engato a primeira, já. Fix o bicho. E bicho no acelerador. Para onde tu vais? Em direção à lancha. Na posição para engatar lá o negócio. Tá. Tu, essa manobra tu fazes com tranquilidade. Porém, chamou a atenção dos trinta zumbis. Eles estão vindo em direção de vocês. Ah, eu já. Abaixo os dois vidros do carro, caso dê merda. Estranco a porta. Só o do meu lado. Estranco a porta do meu lado. E eu falo, bora, 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 bora. Para quem? Para o João? Para o João. O João falou, pode esperar. Aqui, tá, por favor. Pronto. Já entrei no Roll20. Já estava aqui. Liguei meu microfone para não dar eco lá. Beleza. Beleza. Eu estou lá esperando. Encostou, eu já atarrastro. Ótimo. Faz o teste. Deficulado de um só. Tá. Eu tenho uns quatro dados aqui que daria para fazer. Perfeccionista, raciocínio rápido. Fica os detalhes. Improvisador. Vou jogar quatro. Quatro. Pode jogar quatro. Largo um. Tá, deu. É, perfeito. Deu, deu. Tranquilo, tranquilo. Dois sucessos. Dois sucessos assim te permitiu fazer até rápido. Pá, 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 pá. Engatou. Tu prestes a entrar no carro. Não, não vai entrar no carro. No barco. Ah, tu já vai subir no barco. Perfeito. É. Foi bem sincronizado. Tu atracou e te jogaste lá para cima do barco. E deixando o Apollo. Qual é o aviso sonoro que tu diz para o Apollo? Que está ok. Eu dou aquele tapinha no carro. Perfeito. Aí já engata a primeira, já com o acelerador, indo em direção a saída lá do trapista, lá onde a gente vai tirar o barco. Tu vais ter algum cuidado com os zumbis ou tu vais desviar deles? É... Vou desviar deles. Vai desviar. Não, não. Eu quero saber. É o caminho correto ou ele é sinuoso? É um pouco sinuoso. Por quê? Olha, olha. Eu vou compartilhar contigo a imagem de satélite. Aguenta aí. Para poder ver o caminho. Vamos para a imagem de satélite. Está aqui. Isso ficou muito... É... Está visualizando aí? Cuidado. Está visualizando aí? Estou vendo. Está. Ó, vocês estão aqui. Está vendo o cursor? Vocês vão ter que vir esse caminho todinho aqui até chegar aqui. Está. 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 Eu vou desviar do máximo de zumbis possível aí usando convicção também. E é isso. Aguenta. Eu quero fazer alguma coisa. No caminho tem muito convicção, óbvio. Tem... Aqueles 30 que eu falei que estavam aí na área estão vindo na direção de vocês. Mas pode ser que surjam mais na frente. Tá. Então... Era a hora de estar usando uma pistola para ir abrindo também. Aí é... Mas... Segue o jogo. É, pera lá. Então, André, o que tu queres usar para a parada de dados? Conhecimento das ruas. Eu sei desviar de... Obstáculos nas ruas. Sabe fugir dos perigos. Muito importante. Eu já... Qual? Vou dar uma manobra aí de saber fugir dos perigos. Ah, tá. Desviar de zumbi. Perfeito. Conhecimento de rua. É... É isso. Eu vou usar dois de convicção. Ao todo, quantos dados? Quatro. Dificuldade três, viu? É isso, é isso, é isso. Só se vive uma vez, eu falo assim para o João. Não. Faltou um. Vai mais um? Eu posso usar mais um de convicção? Claro. Não tem... O teu limite é a quantidade de convicção. Quando zera... Cara, gasta logo mais dois. É, vou gastar dois aí, porque estou aperreado. Olha, eu só tenho quatro de convicção agora. É o jogo... É o jogo da noite. É isso. Ai! Não deu ainda. Mais um. Cara, vai gastando, mano. Quanto tu ficaste... Essa é a rodada da noite, cara. É a cena da noite. É isso. Seguir esse parco, está resolvido. Vamos para o final mês. Estou tenso aqui, mano. Estou tenso aqui. Caralho, mano. Rodrigo, quantos tu ficaste de convicção? Três de convicção. Tá, tá ótimo. Então, descreva a cena pra gente. Liberdade narrativa pra você. Cara, eu já fugi muito da polícia. Então, já meti a primeira. Acelerei que dava. Cantando o pneu. Nos zumbis, eu tentei tirar o filho deles. Obviamente, desviando. Balançando um pouco o barco e tudo mais. Chegando ali naquela curva, eu dou meio que um drift controlado. Pro barco não tombar. Deixando ele perfeitamente pro encaixe. Lá na água. Perfeito. Tu vai direto. Direto. Tu vai de frente. Tu não vai de ré, né? Não vai fazer aquela manobra de ré pra entrar de ré. Não, não. Vou direto. Vou direto. Vai se jogar com tudo com o carro na água. Não, pô. Caralho. Não posso falar nada. Não, é porque o barco tá assim. Tá de frente. Olha o celular. Não, tu pode dar ideia, Rodrigo. Não tem problema. Beleza. Cara, tu tem que dar essa ré. Porque não vai dar tração pra puxar o resto do barco. Vai entrar na água e vai parar. Dá tração. Ah, verdade, verdade. Tem que ser de um jeito. Chegando nesse drift que eu falei, é o drift pra dar ré no carro. Aí tu vai dar ré entrando na água. Com tudo, até com o carro. Eu vejo, se tiver o zumbi perto do carro, aí eu entro com tudo, com o carro. Mas se eu tiver o zumbi perto... Quando ele parar o carro. Mas não dá tempo. Ele vai parar, manobrar e se jogar pra dentro da água. Ah. É, eu vou fazer isso. Vou parar. Vou entrar de ré... Devagar. E eu já tiro a pistola, já. Coloca lá na mão. Não, peraí. Não dá tempo de pegar a pistola, meu irmão. Tu tá tenso pra caralho, manobrando uma picape. Carregando um iate gigante atrás. Esquece a pistola. É, é verdade. É isso. Eu vou com calma, vou com calma. Volto lá. É isso. Tá, então vai se jogando. Sem problema nenhum. Teus sucessos foram suficientes pra realizar a ação. Cena pros dois. O veículo com a embarcação toda entrou na água. Popó. Minto, Popó não. Apolo. Consegue sair do carro pela janela, porque a porta não dá pra abrir por causa da pressão da água. Então, tu sai nadando pelo carro e tá lá o iatezão flutuando na tua frente, mas ainda preso às amarras do trilho móvel. O João também viu. Pra poder desamarrar, tu vai ter que sair da embarcação. Eu posso gritar, falar pra ele? Vai pra direita, eu vou pra esquerda pra tirar o tipo... Pode, grita aí. É, suponhamos que tá amarrado dos dois lados, então fala assim, vai pela direita que eu vou pela esquerda. Ah. Não, representa isso. Eu falo assim, é João, vai pela direita, tira o nó de lá que eu vou pela esquerda aqui, que tá mais fácil pra mim. Beleza. Aí tu vai te jogar na água, vai te jogar na água, perfeito. Aí vocês vão lá e tal... Eu nem vou pedir teste pra isso, só narrar mesmo a dificuldade. A água é barrenta do rio Guamá, não dá pra enxergar nada debaixo d'água, mas vocês, imagino que vocês pegaram na continuidade das amarras e foram seguindo ela como guia até o ponto de alavanca. Aí vocês, solta, e vocês já sentem a embarcação flutuando para distante de vocês. O que é que vocês fazem? É, do lugar onde a gente tirou as amarras, dá pra subir, mas a gente vai ter que ir pela parte de trás. Só por trás, o embarcação é muito alta na frente. É, eu vou tá tirando assim e vou até lá. Tô segurando. Tu percebe que se tu chegar próximo... Escuta, tu percebe, vocês dois percebem que se vocês chegarem próximo do casco, vocês vão se machucar porque a maresia tá fazendo o barco subir e descer. E numa dessa ele pode dar uma porrada em ti. É, então... Uma abraçada de distância, mas me guiando pelo comprimento dele. Não, não dá pra tocar, é isso que eu tô te dizendo. Se tu for chegar próximo o suficiente, ele vai numa dessa descer e vai bater em ti. Isso é como se fosse um martelo gigante batendo em ti, cara. Ah, entendi. Ah, então eu vou pegar uma distância segura do barco, né, pra bater em mim e vou nadando até lá. Vai nadando, perfeito. É. Dificuldade dois para os dois, porque a correnteza tá muito forte. Tá. O professor de Krav Maga, então eu tenho vigor, né? Uhum. Aí, boa coordenação motora. Boa. Dois. E eu acho que é... Bom, cara. São dois. Dois. Pode falar. Acho que tu vai de dois. Nenhum. Nenhum sucesso. Eu tenho mais coisa. Eu só tenho quatro de convicção, cara. Vou jogar mais dois. Não vou me afogar. E aí eu vou jogar dois convicção aqui porque eu não tenho dados para rolar eu saio com a barriga cheia d'água eu só tenho um de convicção agora e esse um que eu vou gastar agora porque vai ser minha vida ou morte meu último de convicção é não consegui eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou fumante né eu sou fumante eu posso jogar dois convicção dá uma abraçada conseguir um sucesso para conseguir agarrá-lo pode tá então eu vou juntar a esse teste eu tenho uma qualidade leal então eu quero dar vida por ele não vou não quero deixá-lo esse já dá para juntar dois convicção três boa coordenação motora quatro e o que mais aqui eu acho que é isso cara pode ser pode e aí e aí é um ditado que falam que água não tem cabelo então não adianta puxar né pode de narrar, Felipe. Os mais antigos falam isso. O Juan Garcia ele tava de boa, cara. Ele deu uma braçada dele e ele já ia subir. Ele já tava colocando as mãos, assim, lá em lugares lá pra ele se puxar e subir na escada ou na corda. Tem uma escada lá no quarto de trás. Ele escuta só em um segundo. Ele escuta o Apolo se afogando, cara. Já afundando. E é meio que ele nem olha ele só vai pelo feeling dele ele dá um pulo de costas mesmo e vai virando no movimento e a pulo daquela corda se pula no casco e cai com toda a sorte. Cai perto do do Apolo aponta ele ainda se sente com o pé de cá ele se sente com o pé o Apolo já no fundo da água já no fundo já afundando ele vai e desce um pouco puxa o Apolo lá pro alto e traz ele pra perto do casco pra poder subir. vou narrar o seguinte pra vocês depois desse feito heróico do João salvando o Apolo da morte certa ambos exaustos com as suas respectivas convenções exauridas vocês se jogam no piso do lá do iate e apagam de cansaço estão completamente exaustos e dormem aí aí horas depois vocês despertam podem despertar inclusive juntos já está noite quando vocês se levantem meu primeiro pensamento morrer está de noite está escuro eu estou limbo está completamente escuro mas muito ventilado muito muito ventilado e nos primeiros olhares vocês notam que vocês estão sobre uma cama de casal dentro da embarcação os dois Paulinho meu querido é ele que está por ali? não ele não está lá só estão vocês dois em cima da cama deitado mas eu falo pra Paul Paulinho deve ter chegado vamos me levando está vivo está vivo aí da Paul eu estou com o peito dolorido de tanto nadar eu estou mais ou menos acho que depois dessa eu vou parar de fumar vamos lá vamos lá vai lá em cima eu vou muito fácil ligeiro vocês vão vocês ainda estão se sentindo bastante cansados exaustos mas já com plena consciência caminhando e ao chegar lá em cima vocês olham o Paulinho comendo cup noodles ele está acabando de botar macarrão na boca eu olho assim para vocês ui acordaram é eu olho a razão de quantos cup noodles já tem ali já tem umas 6 copinhas de cup noodles rapaz não sei se eu tirei mas vai te dar uma caganeira quase levei o farelo mas tudo bem é ótimo eu fico feliz um abraço com o Paulinho obrigado que por que vocês devem ver combustível ah sim enquanto vocês estavam dormindo eu estava pegando combustível lá na marina égua 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 do NPC égua do NPC égua é o NPC que eu pedi adeus vira o principal aí que diz que a gente está precisando é quando a gente precisa ir bacana a gente está conosco aí cara eu estou de confiança em ti agora pergunta o que é calado tu vai saber dirigir esse negócio olha aqui em volta quando vocês vão olhar vocês não estão mais em frente da marina vocês estão em frente vocês estão em frente ao trapiche da praça santa isabel deixa eu botar aqui na imagem vocês estão em frente a esse trapiche e vocês estão atracados o o o o o gancho lá me esqueci não o gancho não é ô meu deus fujo o nome do barco não é gancho ah eu quis segurar bom é âncora 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 a âncora está descida e vocês veem que o barco está lá preso seguro no ponto onde vocês estão em frente ao trapiche de santa isabel da praça santa isabel ou seja será que aquela será que aquela nossa amiga nos viu agora ela é santa isabel que ela estava não era não vocês encontraram ela lá no terminal hidroviário tá beleza pode falar o paulinho relata pra vocês que trouxe a embarcação pra lá porque sabia de da missões anteriores do grupo que havia uma feirinha uma lojinha que ainda tinha comida ele aproveitou que vocês estavam dormindo foi até lá pegou comida e trouxe pro barco ah paulinho essa comida não é do barco não e tu já abriste a dispensa desse viática já tava vazio não tava vazio tava limpo aí eu vi que era barca furada ficar com isso aqui sem nada eu fui na taberninha trouxe o que eu pude que eu pude comida inclusive um shark aí ele abre né a a a parte do armário tá lotado de shark bom bom pelo menos de shark a gente tá servido bom eu tô preocupado com o pessoal da ilha lá bora voltar agora vocês querem uma notícia ruim eu queria eu não quero né é mas fazer o que enquanto enquanto vocês estavam dormindo a noite que vocês dormiram eu vi uma luz muito intensa na direção lá do kundu e é bora lá não bora voltar nós temos amigos só que meu amigo se a gente chega com esse yate lá cara os caras vão querer pegar o yate da gente e se a gente parar agora agora ferrou não a gente pode fazer o seguinte deixar o yate atracado aqui não saiba esse yate nem pelo caralho eu tô com palavrão aí tem uma metagadora no carro e rebocar pegar nossa asa menor e até lá só saiba esse marco esse yate se eu chegar lá no capricho e tiver condições porque cara isso aqui isso aqui começa a proteger até a morte é verdade eu até achou uma coisa melhor porque a gente tem um fuzil cara e a gente tem um yate que vai uma velocidade ferrada a gente pega a gente acelera isso aqui o cara não der uma embarcação queria roubar a gente acelera o cara não pega a gente não e vocês estão vendo que isso é uma casa flutuante dá pra morar aí tranquilo que tem eu só não quero me meter naqueles canais aquele ramal de canal de coisa pros caras fecharem a gente e levarem o nosso pago de jantimu uma ilha verdade porque isso aqui agora tá uma banderona dizendo assim nós estamos bem é vou querer lutear a gente o tema é esse a gente pode passar lá perto é lá a gente vai ter que ir lá agora parar se tiver bem seguro entendi vou torcer pra comunidade ter sobrevivido vamos lá pensar que eu não vou mais comer a comida gostada da Neide vocês vão pra onde? lá pro Kumbu? vamos lá vamos lá pra trás da nossa comunidade tá verdade vamos vamos a imagem de satélite novamente direto não sei se vocês estão vendo aqui a imagem vocês estão vendo a imagem? tá vendo essa essa onda aqui é vocês indo em direção ao Kumbu beleza e Rodrigo como a gente caiu na água eu já pego a pistola a arma de fogo não é pistola é uma maçalhadora é automática é automática ah tá eu já tiro o pente tiro as balas rapidamente vai secando vai polinho é vou secando pra não dar pane nem nada é bom mas dependendo da arma se ela for mais moderna não tem bronca não cara bom de qualquer forma eu já entendo aí ah como a gente dormiu restaurou o ponto de convicção ou foi meramente narrativo restaurar o a quantidade que restaura quando dorme beleza perfeito quanto é Raga? deixa eu checar aqui 11 é 11? é era 11 porque eu perdi um de ah sim tá perfeito então vamos lá é vocês estão atravessando o rio Guamá em direção com o burro e então vocês chegam exatamente na boca do Igarapé qual o procedimento de vocês ao chegar na boca? então vai bem quantos metros ficam da boca pra casa lá é pouquinho já dá pra ver dali da entrada que a casa tá bem aqui eu já falo com o Paulinho é vamos chegar ali na beira que já dá o retorno porque se puder fechar a gente vai sair atropelando tudo eu vou repetir nesse barco eu só saio o morto se eu quiser o morto e com o barco afundado é eu já boto a mafragadura lá o barco não é pra que ninguém eu fui toda toda a maquinária dele eu tô lá do lado da maquinária ah melhor já tô preparado já tem combustível já tem sanitário pra jogar e explodir em barcação se for o caso aí já vai posicionando ele de frente no meio de um lá o retorno vai de uma instância já parquear lá com uma bica pra frente vai entrar de ré não é de ré exatamente vai dar o vai dar esse ramal aí não sei se o tamanho dele é bem largo ele é bem largo então ele faz o retorno chegou e vai dar o retorno já tá vocês estão se aproximando vocês veem mas não é igual carro não não vai surgir em outro carro fechando a gente por nada ali atrás não vocês estão chegando próximo e percebem que os trapistas que estavam lá estão completamente queimados a luz relatada pelo Paulinho na realidade foi um incêndio generalizado em todas as barracas que estavam aqui nessa área todas inclusive da noite cara essa é uma notícia ruim mas ao menos não sei se a gente faria de forma de diferença aí não acho que a gente teria se ocorrido também e quando vocês se aproximam mais vocês observam zumbis completamente queimados pelo incêndio mas ainda caminhando na área ou seja está devastado ali comunidade já era é uma terra devastada está mais para um garapé devastado aparentemente parece que a última solução foi atacado com fogo em tudo né cara a última solução é não sei se é uma boa é para a gente esperar um pouco aqui e dar um tiro de sinalizador por isso e se alguém da comunidade que tem sobrevido chega e tem segureção a gente tem uma buzina tem uma buzina esse bago deve ter buzina né também tem só que tem detalhe quando fizer isso os zumbis vão comprar para a borda para a borda ou tu quer esperar anoitecer um pouco para ficar mais visível não eu posso também eu posso me gerar lá como eu já fiz antes é pode ser também eu já vou ver se encontro alguém vou tentando recolher aí a gente pode fazer o seguinte a gente volta para o começo aí te deixa lá a gente espera aqui ou se tu quiser a gente pega lá é eu acho mais fácil eu fazer você fiquem aqui ou em algum lugar um pouco mais de espaço de sair eu vou só mapear beleza beleza a gente pode esperar aqui qualquer coisa eu e Paulinho a gente vai embora a gente pega na volta sei lá a gente vê alguma coisa tá como é que como é que vocês vão é isso tá onde vocês vão onde o João vai descer vai ir com ele por mim é um pouco mais é aí onde está o curso do mouse ah para cá para cá para cima tá deixa eu mostrar uma coisa para vocês para cá já tem os trapiches que ficam na margem do Guamá mesmo vocês querem vir para algum deles acho que não gente o que tem aí a gente sabe tem aí outras comunidades são outras barracas vocês sabiam que tinha outras pessoas morando para ir também não para mim é muito arriscado vai que tem alguém lá querendo roubar a gente cara mas eu acho que o rádio quer dizer o seguinte aí já era é e aí e o mais o mais sensato se a gente quer fazer alguma coisa altruísta mesmo é ir recolhendo porque uma hora vai chegar nessas barracas aí vai sair recolhendo a galera da ilha porque deve ter alguém que está ou ou alguém atacou eles humano ou isso daí é resultado de também da própria comunidade eu acho que deu uma boa opção tipo essas outras casas é pegar mais sobrevente é é pode ser então vocês vêm margeando aqui a o cumbu pelo rio Guamá então vocês chegam no complexo mais robusto que é esse bar ilha da fantasia e quando vocês vão se aproximando vocês enxergam uma figura familiar é a Neide vai lançando braço pra vocês que excelente notícia Neide Neide vai lá faz sinal vocês vão e atracam quando vocês atracam vem a Neide com um sorriso mas vocês percebem que ela está muito ferida inclusive as mãos delas estão enfaixadas os incêndios meu amigo os incêndios queimei minha mão salvando quem eu pude salvar e quantos você conseguiu salvar ela mostra pra vocês lá pra cima ela salvou quatro crianças e dois idosos eu olho pra ela eu olho pra ela eu vou tendo uma um cumprimento que mulher e aí vamos vamos rápido pegue-se pegue-se e leve pra embarcação vamos vamos pois a barricada a barricada que eu mais não vai durar então eu vou lá vou tentar tratar o que resta fique com eles apolo proteja eu falo Neide o que aconteceu com o Pedro e o outro lá eles desapareceram não voltaram mais desde que saíram pra investigar o Igarapé e a Neide e a e a e a ela foi enfrentar alguns zumbis e não retornou mais é ela que eu tô indo atrás de todo mundo todo mundo que eu puder eu pergunto a direção é aquela aí eu vou então tu vais descer aqui e vais desbravar o caminho a pé o caminho que o caminho que é possível que tenha alguém sobreviver algum sobrevivente perfeito mas isso vai ficar pra season finale deixar que eu gostaria que o Pedro e o Popó estejam presentes pra gente fazer um grande encontro cara que jogo hoje hein muito boa cara muito boa drama que bom que você gostaria eu fiquei no limite lá dos pontos de convicção rapaz ali a gente ficou na beira mesmo e se eu não tivesse porque eu fui uma hora na convicção se eu não tivesse tido sucesso nós dois teríamos morrido cara acabou é verdade é verdade é verdade é um detalhe cara então a gente atirou arriscado foi bem arriscado o que a gente fez e eu fico feliz que a gente tenha conseguido e o raro é muita dificuldade eu acho como narrador eu gosto sabe cadenciar vitórias e derrotas a gente conseguiu a gente conquistou um item né um transporte utilíssimo mas perdeu um número significativo de pessoas essa própria condição para não ficar abalado como eu porque cara velho e criança conosco a gente tinha 50 pessoas tinha 10 por um quinto né a gente perdeu 4 quintos cara quase todo mundo tá com 10% só e detalhe a cozinheira de vocês tá com a mão queimada exato não essas instruções conseguem fazer uma comida decente mas a mulher tem que ser tratada como uma grande todo o conforto é digam digam depois para a GSL que a Neide foi importante nesse momento então é isso chegamos ao final de mais uma sessão curtinha mas foi bastante intensa para o João e o Apolo no próximo sessão que vai ser a final teremos os 4 resolvendo essa questão caótica que ficou o Cumbu sendo assim peço para que o Felipe e o Rodrigo junto comigo digam até logo para a galera falou pessoal falou pessoal obrigado até mais tchau